Olha, nós estamos aqui na Prefeitura Municipal de Cacoal para conversar com a Secretária Municipal de Educação que vai falar sobre a chamada escolar para o ano letivo de 2019 que já começou, é isso Roseli? Exatamente, nós abrimos a nossa chamada escolar a partir do dia 5 de novembro então todas as unidades da rede municipal de Cacoal que atendem a educação infantil já estão recebendo os cadastros das crianças de 1 a 5 anos nós temos as crianças do ensino fundamental todas já estão na escola e nós precisamos levantar as crianças de educação infantil para a gente planejar a ampliação da oferta de vagas nessa faixa etária Agora Roseli, começou dia 5, mas tem um prazo final também Então, nós colocamos inicialmente para encerrar no dia 30 de novembro mas essa data poderá ser ampliada, de acordo com que depois que a gente fizer uma prévia análise de como foi o cadastro, como foi a procura de repente nós poderemos ampliar e até adotar outras alternativas também para realizar essa chamada escolar Agora, os pais devem procurar as escolas municipais mediante alguma documentação? Sim, eles têm que levar o comprovante de residência e a certidão de nascimento da criança levar na escola mais perto da residência possível e fazer o cadastro e aí a gente quer até justamente o mais cedo poder planejar como nós vamos poder fazer para ampliar as vagas para essa faixa etária que a gente ainda tem um déficit de 0 a 3 As crianças de pré-escola também nós já conseguimos atender todas o ano passado todas ficaram, estiveram em sala de aula a zona rural também, essa faixa etária também foi atendida então nós precisamos ampliar a oferta de 0 a 3 Então, deixa aí o convite para os pais ficarem atentos também a essa data Sim, até 30 de novembro, escolas da zona urbana e escolas da zona rural também os pais poderão procurar a escola mais perto, mesmo lá na zona rural e como eu disse, se até dia 30 de novembro nós percebermos que a procura foi pequena nós poderíamos alterar e ampliar a data para receber os cadastros Muito obrigada pelas informações, está aí então nós conversamos com a Secretária Municipal de Educação Roseli, que falou sobre as vagas para o ano leitivo chamada escolar para o ano leitivo de 2019 É com você, Bebezão